Na terça-feira, dia 12 de outubro, o príncipe Dom Luís de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil, foi representado por seu irmão e cunhada, o príncipe Dom Alberto e a princesa dona Maritza de Orleans e Bragança, na Santa Missa, celebrada na Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro, por ocasião das comemorações dos 90 anos da inauguração do Cristo Redentor e da festa litúrgica de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. O Santo Sacrifício da Missa foi celebrado por Dom Orane João Tempesta, cardeal arcebado bispo de São Sebastião do Rio de Janeiro e pelo padre Omar Raposo de Souza, reitor do Santuário do Cristo Redentor e abrilhantado pela banda do corpo de fuzileiros navais e o coro da princesa, coro oficial do Cristo Redentor, nomeado em homenagem à princesa dona Isabel do Cristo Redentor. Também foram lançados a medalha comemorativa e o bloco postal especial em homenagem aos 90 anos do Cristo Redentor. Amém. 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 O que é isso?